Boa noite a todos que nos acompanham no Marcol no Esporte. Vejo o site com os diversos colunistas, até o Coutinho está ali presente, e também tem aqui os vários vídeos que o pessoal faz e coloca no Marcol no Esporte. Acompanhe e se inscreva no canal. E o tempo vai seguir com neblosidade na capital. Tivemos hoje temperaturas aí na casa dos 26, 27 graus de máxima. No estado ficou em 34,5 na região de Itapiranga, ali na área de Jaraguá do Sul também. E agora começa a esfriar, o vento sul está assoprando na ilha, e a neblosidade vai aparecer um pouco na região. Aqui, ó, nuvens rolos, que são nuvens de forma de um rolo e bem compridas. Vê, elas começam aqui na região de Joinville e vão avançando, entrando mar adentro. Vamos até diminuir para ver o tamanho dessas nuvens. Olha só o tamanho delas, ó. São mais compridas do que Santa Catarina, mais compridas do que nos sentidos a ser, como se ela começasse lá na Argentina e terminasse em Floripa. Então vamos ter tempo bom hoje, nesse fim de tarde e noite, com queda na temperatura, vento sul. Amanhã teremos vento sul, ente nublado, períodos de sol, temperatura bastante agradável. Pode amanhecer aí com 15, 17 e não passar muito dos 25, 28 graus na região. Mantém também tempo bom no domingo, entre sol e nebulosidade, mais quente. A chance de chuva no fim de semana é muito pequena. Talvez no sábado, e olhe lá, entre hoje à noite ou sábado, uma chance pequenininha. No decorrer da segunda, continua quente e com pouca chance de chuva. Para quem está na espera do frio, esse deve começar a aparecer lá por quarta noite ou quinta-feira da semana que vem para frente. Da Climaterra, um abraço a todos, um bom fim de semana para o Marco do Esporte e Ronaldo Coutinho.